Apenas respire, lenta e profundamente, e deixe que o som desse sino tibetano poderoso, vibrações de cura, penetre pela tua respiração e nutre as tuas células, nutre o teu corpo, cada tecido do teu corpo, teus órgãos, massageie o teu cérebro, as tuas células nervosas, trazendo velocidade aos teus pensamentos, trazendo equilíbrio às tuas emoções, trazendo sabedoria às tuas decisões. Deus, compreenda que o nosso cérebro, ele não faz nenhuma diferença entre o que nós estamos vivendo, realmente, nós estamos simplesmente imaginando, não faz qualquer diferença. Então imagine-se agora, uma situação maravilhosa que você viveu em qualquer época da sua vida, traga essa experiência para o aqui e para o agora, esboce um pequeno sorriso nos lábios, coloque a mão no seu coração e inspire, como se estivesse inspirando e expirando através do seu coração, com essa imagem poderosa na cabeça, imagem de força, de felicidade, de alegria, de conquista, de reconhecimento. Você pode imaginar também uma situação fictícia no seu cérebro, não vai fazer diferença, contanto que você sinta aquilo que você está imaginando. Então, traga de volta essa imagem e agora diga comigo, mentalmente ou repita comigo, amor, gratidão, alegria, compaixão, cuidado e apreciação. Amor, gratidão, alegria, cuidado e apreciação. Harmonia, leveza, clareza e felicidade. Deixe, inteireza, harmonia, leveza, clareza e felicidade. Desde que o seu corpo beba nessa frequência sonora, a frequência dessas palavras, que você possa se nutrir, que você possa se alegrar, que você possa deixar o seu coração cantar a melodia da sua alma. Desfrute do silêncio.